Olá amigos do site da Band News FM Rio de Janeiro, mês de maio foi embora e foi marcado por incertezas, estresse e insegurança por parte dos investidores tanto no exterior quanto no segmento local. No exterior as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China involuíram, eu diria que até pioraram um pouco e seguem sem definições. O Brexit também só piorou com a renúncia de Theresa May, primeira-ministra, eleições no parlamento europeu com eurocéticos ganhando maior espaço, maior confusão ainda com a Itália e possível quebra da coalizão entre os dois partidos que governam o país hoje, chamada de eleições e Netanyahu sem conseguir formar seu gabinete de governo e com novas eleições. Apesar disso o plano de fundo continua a ser a desaceleração da economia global e nível de endividamento de empresas e de governos principalmente espalhados pela Europa. Aqui os primeiros 20 dias de maio foram pautados por congestão e defesa explícita de reforma do presidente e ministros, muita confusão, os últimos 10 dias de uma forma um pouco mais tranquila, com os três poderes se ajustando e reunião entre eles e o Congresso trabalhando intensamente para desobstruir a pauta de votações e com algumas medidas de governo importantes sendo votadas. A leitura foi que o ambiente ficou um pouco mais propício para aprovação da reforma da Previdência e de outras medidas que certamente virão em seguidas. A Bovespa chegou a perder mais de 6% ao longo do mês de maio para fechar o ano com leve alta, o mês com leve alta de 0,70, no ano uma valorização de 10,4 e quebrando o tabu de que o mês de maio é um mês de queda, pelo menos foi assim nos últimos nove anos. O dólar chegou a vazar os R$ 4,2, fechou o mês cotado a R$ 3,92, na semana uma queda de mais de 2%. Juros também em queda com a percepção de que o Banco Central possa reduzir a Selic. A próxima semana é uma semana onde esses fatores vão estar muito vivos e o Banco Central que promete mostrar algumas medidas, tanto para o mercado de capitais quanto para o segmento imobiliário. A sensação é que o mês de junho pode começar assim como terminou o mês de maio, positivo. Mas isso é papo que a gente bate na segunda-feira, um bom fim de semana para todos e até lá. A Band News FM está em todas as redes. Não deixe de se inscrever e seguir nossos canais.